Música 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 E aí meus Youtube E aí meus canal Sandar Vim aqui, preciso trazer um vídeo De uma luta que eu não ouviu Tem apenas 2 minutos de treino É amador, fez uma ótima luta ontem O campeonato que aconteceu aqui na região O estadual aqui De Kung Fu Sandar, foco chinês Então Fez uma luta, aplicou belas quedas No momento aí, apesar da pouca experiência Mas o moleque tranquilo, sabe ouvir E o FAT é isso, tem que saber ouvir O técnico, tá certo? Pra isso, vai crescer bastante Então Se inscreva no canal Pessoal Compartilha, dê o like Deixa um comentário aí embaixo Que amanhã Estarei colocando aí Mais vídeos, aulas aí Pra ser interessante mais de Sandar Beleza? Vai! Calma 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 Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Aguarda Aguarda Calma, calma Isso não é louco Não pode, é isso que deu Agora você quer uma vida no T-22 Esquilho Caramba 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 E aí, cuidado com a senhora. Aguarda lá. Vai para cima, vai para cima. Pega, menino. Não fez uma ataque. Não fez uma ataque sem entrar. Não fez, não é? Não fez. Vai para cima. Vai para trás, vai para trás. Ah! Aê, Jair. Boa, menino. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, tela. Para trás, para trás, para trás. Saiu. Não, não dá a fita. Não, não dá a fita. Boa, boa. Homem. Vamos lá. Saiu. Saiu. Vamos lá. 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 Castanela fina, mais um homem nessa selva A prece todo dia, dia santo, faço a presa Louco sonhador, cavaleiro em extinção Olho pro céu, vejo tudo na palma da mão Mais um que decidiu vencer essa batalha Porque a guerra começou, mentes de navalha Eu fico esperando o money, faço a ponte